Salve galera, beleza? Tamo com o jipão aqui, que eu falei pra vocês que era o prefixo 12, São José dos Campos. É isso aí, São José dos Campos. Olha aí, ele já fez aqui uma adaptação, uma instalação do NU por fora. Então nós vamos colocar os faróis, já o retrofit bonitão tudo por dentro. E tá aí, vocês estão vendo o antes, olha aí. E vocês vão ver como é que vai ficar. Tá curioso? Acompanha aí, se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo. Bora, vamos aprontar. E tá aí galera, olha que sinistro. Ficou animal jipão, olha. Top demais, olha essa capa do projetor que agressiva que ficou. Ficou sinistraça, rapaziada. Show de bola. Ligou a lanterna, olha lá. Virou a chave, demon. Olha lá, Czinho. Ó, milha, DRL. Show de bola. Liga o farol baixo. Olha aí, olha o baixo, aí. Ó, acima da linha de corte, não cega. Entrou na linha de corte, forte, hein. Ó. Cê tá doido. Pisco alto. Olha aí. Tão vendo? Pisco. Ó. Forte pra caramba, hein. Tá aí. Desliga o farol. Chega aí, mano Marcos. Veio lá de São José dos Campos. E aí, DRL. Tá aí. Felizão aqui. Bruno, hein, recomendo. Gostou mesmo? Tá satisfeito mesmo? De coração? De coração. Não é pra falar só porque o Bruno mandou falar, não. Show. Recomendo, Bruno. Tá aí, galera. Serviço top, viu, gente. Pode vir que o Bruno é fera. Fica com nada o carro dele. Eu te agradeço. Muito bonito. Marcos, Deus abençoe. Obrigado, Bruno. Obrigado pela confiança. Bom 2023 aí pra você, Bruno. Pra nós. Tá aí, galera. Mais um Jeep top. Tá indo lá pra São José. Show de bola. Gostou? Quer fazer? Chama aí. O contato tá na descrição. Valeu? Não é inscrito? Pô, se inscreve, mano. Tá louco, hein? Eu, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri